...o império da morte. Isso é o que? Um diálogo. Isso é o diálogo. Então, Deus nos livrou. Deus nos livrou. O que nós falamos, a palavra de Deus em Romano, capítulo 8, versículo 1, diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação vai. Ou melhor dizer, nenhuma condenação vai para aquele que está em Cristo Jesus. Amém. Que não é do servo da carne, nem do servo do Espírito. Então, o que? Hoje, quando nós entregamos, reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, então, Ele nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus, é porque ele nos soou. Não nascer da carne, nem do sangue, nem da vontade do barão, mas de Deus. É um novo nesse mesmo. Então, nós estamos vivendo em Espírito. Porque Deus, Ele nos criou aquilo que o diabo tinha com medo. Então, o versículo 15, Ele nos diz assim, E nos livrasse, e livrasse todos, os que com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à seridão. Porque, na verdade, Ele não tomou os anos, mas tomou a descendência de Abraão, que é Jesus Cristo, para que, confia que em tudo, fosse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque, naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer quem? Esqueceu a tentação. Então, só Deus pode socorrer você no momento da tentação. É só Deus que pode me socorrer. Jesus Cristo pode me socorrer no momento da minha tentação, no momento da minha tripulação. Eu vou sofrer? Vou passar com necessidade? Vai. Mas, como a Palavra de Deus disse que é o momento de aflição, Deus não livrou de todos os momentos de aflição. Deus não vai te colocar numa tripulação, Ele vai deixar você andar só não. Ele vai estar caminhando por isso. Então, Ele enviou Jesus no momento que nós tínhamos ali o medo, o temor de estar encarando aquele nem que subjugou toda a carne. Então, Jesus Cristo, Deus enviou o Seu Filho na semelhança da carne para condenar o pecado na carne, diz a Palavra. Então, Ele teve esse poder para nos livrar. Então, Ele nos livrou e hoje Ele nos deu a liberdade. E Ele falou que não usei da liberdade para novamente ter uma ocasião na carne. Então, Baruque, hoje, meu irmão, você está recebendo essa Palavra, porque você é que foi chamado para andar no ministério de Cristo, você não ficar direcionando as suas reclamações para Deus, reclamações infundadas. Nós temos um momento de orações, nós temos um momento de petições, mas é um momento de ficar reclamando para Deus por tudo aquilo que nós temos feito no ministério dele. Porque Deus sabe tudo aquilo que nós temos feito e Ele vai nos dar a recompensa. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Eu sou, Deus sabe da minha necessidade, sabe da sua necessidade. Nós vamos ter um momento de oração e no momento da nossa reflexão, no momento de comunhão com Deus, nós vamos estar representando nossos pedidos, nossas opções, a nossa família, tudo aquilo que nós necessitamos. Então, Jesus mesmo falou conosco, falou, olha, tudo aquilo que você pediu, Pai, em meu nome, crendo, eu farei. Tudo aquilo que você pediu, meu Pai, em meu nome, crendo, eu farei. Mas você tem que pedir sem muita vontade dEle também. Porque é muito prazer nós pedirmos coisas infundadas, e isso nós não vamos receber, igual o barulho que não recebeu. Porque o telefone é divertido, olha o barulho. É quando você tirar os olhos do seu bico, e é quando você passar a olhar para o meu ministério, aí sim, aí sim, onde que você for, eu vou te dar o direito da sua vida. Aleluia. Amém? Então, essa palavra, meu irmão, ela vai encontrar repouso no seu coração, essa palavra vai encontrar repouso no meu coração, e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Aleluia. Aplausos 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 É só que um dia Ele vai voltar Então eu tenho certeza que Deus sempre vai nos alertar Para que um dia nós possamos verdadeiramente morar com Ele na glória dEle Amém? Você achou aí Marcos 14? Vamos passar no versículo 12 É escrito assim A última Páscoa, a ceia do Senhor Todo mundo sabe o que é uma Páscoa, né? A Páscoa, ela tem um sentido lá em Deuteronômio 16, versículo 1 Que Deus instituiu ela E ali era marcada no Cordeiro Era chamada o mês da Bíblia, né? O dia que o povo foi liberto do Egito As mãos de Faraó E Deus mandou instituir a Páscoa Que eu vou estar lendo aqui nessa noite Desde 4 mil anos atrás Ela foi instituída por Deus Está escrito assim No primeiro dia da festa dos pães sem fermento Quando sacrificava o Cordeiro Pascual Seu discípulo disseram Onde queres que passamos preparativo Para comer a refeição da Páscoa? Então ele enviou dores do seu discípulo e disse Ide à cidade E vou sairá em um encontro de um homem Levando um jarro dado Segue-o Onde queres que ele entrar? Dizem ao dono da casa O mestre manda perguntar Aonde está o meu pão aposento? Em que irei comer a refeição da Páscoa Com o meu discípulo? E ele vos mostrará Uma grande sala mobiliada Pronta na parte de cima da casa Fazer ali o vosso preparativo para nós Os discípulos partiram E foram à cidade Onde acharam tudo Como ele disserá E prepararam-lhe a Páscoa Anoitecer Anoitecer Jesus chegou com os doze E quando estava comendo sentado à mesa Jesus disse Em verdade vos digo Que um entre vós que come comigo Me trarirá Então eles começaram a entristecer-se E a dizer-lhe Um após o outro Sei que não sou eu E ele respondeu Um dos doze Aquele que come comigo no prato Pois o filho do homem vai Conforme está escrito A seu respeito Mas ainda aquele Por quem o filho do homem é traído Melhor seria para esse homem Se não tivesse nascido Enquanto comia Jesus tomou o pão Abençoando Partiu E lhe deu Dizendo Mãe Isto é o meu corpo E tomando o cálice Deu graça Entregou o seu discípulo E todos beberam dele E disse-lhe Isto é o meu sangue O sangue da aliança Derramada Em favor de muitos Em verdade Eu vos digo Que não beberrei Mais o fruto da videira Até o dia Em que eu beber de novo No reino de Deus E tendo Cantado o hino Saíram para o monte Das oliveiras Amém Amém Seja concentrado Que eu posso continuar Amém Amém Tem que sempre Para lá Mesmo que você tenha ouvido ela Mesmo que você já saiba Verdadeiramente Qual é o sentido Da santa ceia Ou da páscoa Nós temos que Verdadeiramente Estar sempre Verdadeiramente Voltando Lendo Explicando E falando Verdadeiramente O que é a páscoa E que é A santa ceia Do Senhor Todo mundo sabe Que a páscoa Foi Verdadeiramente Instituída por Deus Para o povo judeu Daquela época Do Velho Testamento Para que se via a páscoa Naquela época Todos que viam Quando Moisés Foi liberto Deus falou com Moisés Moisés chegou a noite De eu dar libertação Para o meu povo O povo ficou 400 anos Ali Em tradução Que fala 430 Transução Que fala 400 anos Como Quando o Noé Vai fazer a arca Transução Para 120 anos Mas não interessa Quanto tempo O importante É o sentido Daquilo que Verdadeiramente Deus quer nos alertar Vamos nos alertar Moisés E Deus Antes de trazer A pior praga Daquela época Ele trouxe Nove primeiro Nove Aí muita gente Fica Verdadeiramente Empulcado Por que Que o povo Do Egito Não se cometeu Com aquelas nove pragas Ali tinha um sentido Ali tinha que ter um sentido Já pensou Se Deus Na primeira praga Faraó Expulsasse o povo Dali O que que você Ia achar Ia ter algum sentido Ia ter alguma coisa Ali de anormal Nada Eles podiam sair E ter a primeira praga Mas só que Deus Ignorecia O coração De quem De faró O próprio Deus Ignorecia o coração De ele Por que que você Quando você lê a Bíblia Pega o Espírito Santo Para te dar um Entendimento Daquilo que você Está lendo Para você Que não Como você Está lendo Jornal Super Ou Uma revista De quadrinho Deus tinha que tirar O povo Dali Mas o povo Ia passar por vários Reinos Muito mais Terrível Do que o reino Verdadeiramente Do Egito Tinha pessoas Em volta Ali Que era muito Mais verdadeiramente Poderoso Do que Verdadeiramente O povo Dos Egitos Então Deus Cada praga Que acontecia Aquela praga Além dela acontecer No Egito Ela saia espalhando Pra todo lado Alguém Ficava Fizesse isso No Egito É igual Se você Eu não mexer Com esse tal De Abraão Por que Não mexer Com esse tal De Abraão Porque o reino Ah é aquele Que o faraó Se rendeu a eles O Deus deles Porque Deus Antes de fazer Alguma coisa Ele vai fazer O inimigo Saber Que você é dele Ele pode Tratar Você Para o deserto Para a situação Você pode ter certeza Quando você chegar lá Naquela situação De um pastor Como assim Deus vai te levar Pastor É na situação Que Deus vai dar O melhor mesmo Então pronto Então o que Deus Queria fazer Na cronologia Na última Ele fez nove pragas Uma verdadeiramente Muito poderosa Do que a outra Mas quando Moisés chegava Até a parábola Deus já tinha Indorecido o coração De parábola Parábola Eu não vou libertar O seu povo Pronto Acabou Mas só que Deus tinha um propósito Ali Deus queria chegar Onde ele queria O tempo de Deus Não é o seu Não é o meu Dele A gente sabe Fazer as coisas Por mais que você Acha que ele está Demorando Não está Deus prepara As coisas Do jeito certo Para resumir Para chegar Verdade No sentido Da décima praga Agora sim Ele Para lá Tirou o povo Do Egito Ele expulsou O povo do Egito Eu não quero Vocês mais aqui Vocês estão Projudicando Meu reino Por que Pelo sangue Desse cordeiro Pascual Aqui Deus falou Moisés Você vai passar O sangue Do cordeiro Em cada umbral Das portas Aquele que tiver O sangue Vai passar O anjo De que? Da morte E aonde tiver O sangue O anjo Vai passar Mesmo se fosse Um israelita Que temesse A Deus E não tivesse O sangue Ele ia ser morto Que não estava Obedecendo A morte De Deus Interessa Então Quando veio a décima Praga Aí O Egito Aconteceu O que Com o Egito O que Aconteceu Com o Egito Quando os Filhos Os primogênitos Morreram O Egito Estava Chorando E o povo De Deus Verdadeiramente Estava Orando Não estava Além Com a derrota Do Egito Porque muita Gente Às vezes Viu a derrota De um cristal Uma derrota De uma pessoa Que está Na droga Fica feliz Ele caiu Falei que ele ia cair Falei que ele ia cair Fica feliz Não Você tem que Espírito Santo Você tem que orar Pra aquela pessoa Levantar Porque quando o povo Do Egito Estava morrendo Moisés chorava O povo também chorava E orava Porque ele sabia Que era um momento De grande Dor Lamento E tristeza Para o povo do Egito Mas o povo de Deus Era um momento De Livramento De libertação Por isso A instituição Da Páscoa Para que o povo Quando estivesse No deserto Lembrasse Verdadeiramente Naquele momento Que Deus O Deus Todo-Poderoso Na noite Deu a Bíblia Na noite Deu o livramento Deu o livramento Do seu povo Então eles se reuniam Verdadeiramente No quagésimo dia Do ano Do mês E verdadeiramente Do ano E comiam ali O que é a Pásco O que é a Pásco? Era um cordeiro Com elas Amarga Para levar O dia do sofrimento Na sua Bíblia Deve estar falando O que? Pão sem fermento O que é um pão Sem fermento? Por que Sem fermento? O que Jesus Não vai falar O fermento Isso pode dizer Quando coloca o fermento Uma coisa Cresce mais O fermento bom O fermento ruim Saber o fermento ruim Lá na sua casa O fermento sai Estruindo tudo Então Aí Jesus Que era o filho de Deus Teve que verdadeiramente Cumprir a lei De Moisés E teve que Parar com os discípulos Olha Vocês vão lá Numa casa E vai chegar lá Para o dono da casa Que o mestre Mandou Perguntar Onde está A verdadeira Porque eu quero Participar da páscoa Com meus Discípulos E quando eles Estavam lá Jesus Cumprindo a lei De Moisés Veio um momento Mais especial Esperado Que o próprio Genúcio De falar Que ele estava Desejando Pastor Maci De ter aquele momento De seus discípulos E qual que era o momento De falar com eles Que ali estava Quem ia dar a ele O que? A salvação Através de Deus Através de Deus Assim como Deus Deu um envolvimento Através de um simbolismo Que era o Cordeiro E era o Camar Deus ia dar o envolvimento Do povo Através de Deus • A salvação Deleu um – A salvação – A salvação – A salvação Obrigado.